Rapaz, quem gostou pode bater palma aí, meu, pode fazer barulho Faz barulho, velho Por isso eu peço que me escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Sem você não me verei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Tchau Tchau Tchau